Boa tarde Brasil, sejam bem-vindos, programa começando e promete nessa sexta-feira, promete, já vou deixar liberado para vocês o WhatsApp, quer mandar perguntas, quer mandar um beijo, no Recadinho do Coração, aproveita, 964-450-532, está liberado, mas antes, corta, corta para a mesa, olha essa mesa para os convidados, que maravilhosa, Aline Lores, que linda essa mesa, hein, já vai para a gente bater papo, todo mundo já preparado para a Páscoa, viu gente, para os chocolates de plantão, prestem atenção nessa mesa aí, musical, grupo Na Hora H, é, todo mundo ali animadíssimos, belíssimos e cantando e alegrando a nossa tarde aqui, viu gente, olha só, Vitinho, o Vitor, o Vini, todos eles aqui com muita música para vocês, tá, e teremos também roda de fofocas, aqui ninguém faz fofoca não, apenas compartilhamos informações da vida alheia, é só isso, é só compartilhar, tá, com ele, Levi Fernandes, jornalista, Ana Paula Costa, maravilhosa, ela divulga, ela é chique, ela é poderosa, ela cria quadros maravilhosos, ex-BBB, mas também, para mim, ela é ex-BBB, é pouco, viu, porque essa mulher, vamos falar, é um fenômeno, ela deu uma guinada na vida e hoje, vou falar para vocês, tenho orgulho de falar que ela é minha amiga, amo, e a Janaína Silva, maravilhosa, que eu amo, linda, tá aqui também, ex-BBB, vamos fazer um bate-papo sobre BBB, na verdade, vamos fofocar também, então antes, vem comigo, vem comigo, porque promete, também teremos o nosso jornalismo, que vocês sabem, né, aquele momento notícias, para a gente ficar bem antenado no que está acontecendo no Brasil e no Mundo, com a Vitória Santiago, belíssima, nossa jornalista, mais do que competente. Boa tarde, bom ano, obrigado para nós, bem-vinda, amada, que coisa mais rica, eu estou apaixonada até pelas embalagens também, sim, eu falo, as embalagens são dos meus parceiros, não posso deixar de falar deles também, são os meus parceiros que eu amo, é a Prisa embalagens, faz com que as minhas sobremesas fiquem bem mais bonitas. Bonitas, porque o sabor é impecável, né? Obrigada, o melhor é impecável. Maravilhosa, vamos descrever que essa mesa você já fez para Páscoa, vamos lá, quem está em casa, presta atenção. Ah, esse é um kit presenteável que a gente faz de brigadeiros, agora no tema da Páscoa. Os docinhos, né, que não pode faltar, aí tem de ferreiro rochê e brigadeiro belga. Adoro, tão fofinho. Olha, meu Deus. Ah, são os nossos ovinhos. Olha, a gente tudo me compra pelos olhos. São os nossos, esse é o nosso, a nossa dupla de ovos de Páscoas, esse é o mini, na verdade é um pouquinho maior, o minizinho está um pouquinho mais para frente, então tem menorzinho. Ah, meu Deus. Ah, são os cones, cones recheados. Porque eu falo assim, a gente vai, né, complementando, né, para poder presentear, então pode montar uma caixa com diversos doces. Esse eu acho que você vai amar, que é o nosso ovo de colher de bolo de cenoura. Sério? Sério. Brigadeiro belga e bolo de cenoura. Só um chocolate de cheezinho belga, tá? Só, só um pouquinho. Um bolo de cenoura, vocês não tem ideia. Aí também é um mix de chocolates. Olha que lindo, amiga. Amiga, bom, não preciso nem falar que suas coisas são maravilhosas. Eu trouxe o bolo de cenoura para os nossos convidados, acredito que eles também vão amar hoje comer um pedaço desse bolinho. Que linda, amiga. Que delícia. Ah, olha que fofinho. Esses são os minis. Esses são os minis? São os minis. Nossa, logo hoje que o Levi Fernandes está aqui, hein, esses chocolates. Não gosta de chocolate. Eu estou até pensando. Ele está de dieta, ele não gosta de nada. Ele falou que não gosta de nada. Então, quando ele sentar aqui, a gente pode tirar a mesa depois. Ah, então tá bom. Combinado, então. Maravilhosa. Vamos divulgar, vamos falar para todo mundo. Já está tendo todas essas coisas nas lojas. Olha, estou com a agenda de cursos aberta agora para a Páscoa também. Então, assim, tudo que tem aqui, eu ensino nos meus cursos. Com o que dá os cursos? Abre agora em fevereiro, primeira semana de fevereiro. Então, assim, quem quiser, WhatsApp. Ou se não, entra lá no nosso Instagram e pode chamar as meninas no direct, que elas vão explicar e passar a agenda de cursos. Eu falo que a Páscoa é uma das datas mais promissoras para a venda. Então, quem quiser ganhar uma renda extra, me procura, que eu dou dicas de tudo. Você não vem fazer um momento artesanato com a gente um dia? Ah, é legal, venho sim. Para você ensinar. Sim, venho sim. Venho sim, porque não é só a receita. Eu falo que tem todo um complemento, né? Desde a hora da montagem das caixas. Olha. Assim que possa montar em uma bancada. Não, a gente monta tranquilo, eu trago as coisas, a gente monta pronto, né? Pronto, para a gente poder montar e ensinar o pessoal a ganhar dinheiro. Porque tem que aproveitar essas datas sazonais para poder ganhar um dinheirinho extra. Não é só os ovos de Páscoa, a gente consegue também a venda de produtos individuais. Eu trouxe as caixinhas, tem os mini ovos. A gente consegue fazer cestas também maravilhosas. E agregando todos os produtos é para fazer um presentão. É uma cesta ser linda, hein? É linda, é linda. Cestas, caixas. E tudo dá para incluir na Páscoa, gente. Até mesmo o bolo. Eu falo que o bolo de cenoura é um bolo que eu mais vendo na Páscoa. É o bolo de cenoura. Todo mundo ama. É verdade. Não é a cenoura com chocolate. Eu falo, não é só uma receita, né? E você vai fazer aqueles tradicionais fechados? Sim, fazemos também com os bombons. Eu adoro aqueles. Estamos toda a propor. Eu sou pessoa que não sou chocólatra, mas eu amo ver a beleza desses ovos. A nossa Páscoa promete. A gente está trabalhando, na verdade, desde novembro na Páscoa. Nós já divulgamos aqui. Sim, desde novembro. Eu acho que o momento da confeitaria, ela tem que se antecipar mesmo. E desde novembro, mesmo antes do Natal, nós já estávamos pensando na Páscoa. Convida, então, para as duas lojas. As pessoas podem ir lá, a gente vá. Eu super indico e falo para vocês, vá, degustem, aproveitem, compram um bolo, leva para casa, que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar apaixonada. Sim, vamos lá. Temos duas lojas. A loja é do Tatuapé, Rua Emília Marengo, 222. A segunda unidade do Itaim Bibi, Rua João Cachoeira, 380. Estamos no Instagram, arroba Loris Cakes. E o meu também, que é arroba Loris Underline Aline. Segue lá, posto um monte de coisa durante o dia. Vocês acompanham a gente. E é uma delícia a loja. E para quem, Amara, quer fazer o curso? O curso também, pode chamar no direct, que as meninas encaminham para as meninas de vendas. Você vai fazer algum curso especial focado só na Páscoa? Só na Páscoa, agora no mês de fevereiro, focado só na Páscoa. Os cursos são presenciais. Eu falo que eu me entrego muito nos cursos. Eu falo que quem vai lá, não tira só uma receita. Ela tira um aprendizado para a vida, para aproveitar. Eu ensino como fazer, como vender, como divulgar o produto. É bem maravilhosa. Obrigada, viu? Eu que agradeço sempre. Quero mais uma mesa com ovos. Vamos fazer. E daqui para Páscoa tem muita coisa ainda. Vamos trazer muita Páscoa. Muita Páscoa. E agora nós vamos ficar bem antenada, agora o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com a nossa belíssima jornalista, que eu sou apaixonada pela competência e o talento dessa jornalista, tão jovem, mas com tanta seriedade no que faz. Vitória Santiago, boa tarde. Boa tarde, Nani. E para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no Tarde Top. Hoje trouxe dois destaques para a gente estar entendendo um pouco melhor o que está acontecendo no nosso cenário político, mas também alguns desdobramentos. Hoje a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma das acusações que apontam aí contra o presidente é sobre o crime de genocídio em relação ao povo Yanomami, depois até mesmo da morte da senhora de 65 anos e também de várias crianças e adultos que estão contaminados com doenças, como eu comentei, como malária, crianças também internadas e muitas pessoas morrendo. Então, a intenção dessa investigação que está sendo feita pela Polícia Federal é entender se houve responsabilidade durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro para que essa crise humanitária que está acontecendo em Roraima com o território, com a tribo Yanomami, estivesse aí se propagando de uma maneira que muitas pessoas estão perdendo as suas famílias, muitas pessoas doentes. Essa investigação só vai começar, Nani, após um pedido que foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e também depois de algumas pessoas que participaram da última comitiva que aconteceu no dia 21 de janeiro em Roraima, onde algumas autoridades foram para entender a situação do povo Yanomami. Outras duas denúncias, Nani, estão também em avaliação do Tribunal Penal Internacional. Nessas denúncias, o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado pela Associação dos Povos Indígenas de crime de genocídio também durante a pandemia da Covid-19, onde houve, infelizmente, a morte de milhares de pessoas. Antes da abertura deste inquérito, o presidente Lula foi até o local e disse que a situação era realmente deplorável, que havia sim, segundo o presidente Lula, uma responsabilidade por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro se defendeu quando foi feita essa postagem, dizendo que todos os recursos foram providenciados para socorrer o povo Yanomami. Inclusive, ele ressaltou que de 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de reais investidos aí para a saúde e até mesmo para atendimento, para atender ao povo tradicional, ao povo Yanomami e também à população indígena. Uma outra notícia, Nani, para a gente finalizar. Não sei se você se lembra do caso da Boate Kiss, onde mais de 200 pessoas morreram no Rio Grande do Sul. Hoje, exatamente dia 27 de janeiro, completou 10 anos que 243 pessoas perderam as suas vidas. 243 pessoas morreram após esse incêndio que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Famíliares e amigos, Nani, seguem pedindo justiça, porque até o momento nada foi feito em relação ao que aconteceu na noite dessa boate aí. Para algumas pessoas entenderem, para a gente relembrar um pouquinho o caso, a tragédia aconteceu durante a música Amor de Chocolate, do cantor Naldo. Um dos integrantes da banda foi lá, pegou um dispositivo pirotécnico como efeito visual. Então, as fagulhas atingiram o teto dessa boate, a parte de espuma foi quando começou a acontecer todo esse incêndio, onde muitas pessoas perderam as suas vidas. Então, em dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, então, anular o julgamento feito pelo Tribunal do Júri, onde os quatro réus que estavam sendo investigados durante todo esse processo foram soltos, foram liberados. E, de acordo com o promotor de justiça, que está à frente desse caso, mais outras dez pessoas que também faziam parte de toda essa ação de investigação também foram liberadas. O Ministério Público, Nani, até chegou a recorrer a um novo julgamento aí, que está previsto, deve ser realizado, mas ainda não tem data definida. O que os pais, amigos e familiares esperam dessas 242 pessoas que morreram, que foram ali para se divertir nessa balada e morreram após esse incêndio? A única coisa que essas pessoas pedem, Nani, é justiça e que tanto o Ministério Público quanto a Justiça Federal corra em relação a esse processo para que possa ser sanado o mais rápido possível. Inclusive, para finalizar hoje, às 18h30, nós iremos trazer muito mais detalhes sobre esse caso e até mesmo um desdobramento sobre alguns amigos e familiares, pessoas que estavam na noite ali participando, que sobreviveram, contando o que aconteceu, o sentimento da família e o que desejam da Justiça brasileira. Nani? Justiça. Só justiça, né, gente? Impressionante, impressionante, 243 vidas se foram e ninguém é responsável, não aconteceu por nada, ninguém tem a responsabilidade. Com certeza, essas 243 pessoas que estavam ali pagaram, pagaram para entrar, pagaram para passar uma noite agradável, para curtir. De repente, agora, todos morrem e ninguém é responsável. É impressionante. Espero que a justiça seja feita. Obrigada, Vitória. Boa tarde para você. Bom, vamos tirar um pouco disso, está tendo até agora uma série, viu? Vou até falar, essa série da Boate Kiss, está tendo uma série, então, para todo mundo acompanhar direito, que eu acho lamentável, não gosto nem de ficar revendo tragédia. Por isso que eu vou pedir aos meninos para cantar, eu vou embora para o intervalo comercial, mas só vou com música Na Hora H. Cante! Casa comigo. Amor, eu estou em casa enquanto você chora, mesmo eu estando na pinha, diz que me adora. Eu te amo e você é minha mulher, pelo nosso amor faço tudo o que você quiser. Eu só te peço, não me deixe só, na minha vida sem você, espero o pior. Não conseguirei viver sem você aqui. Por favor, diz pra mim se eu ainda ando nos seus pensamentos. Se depois de tudo que eu fiz, ainda me resta um tempo pra agir. Ainda me resta um tempo pra pedir. Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu estou em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na pinha, diz que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor faço tudo o que você quiser Eu só te peço, não me deixe só Na minha vida sem você, espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor, diz pra mim se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz, ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu tô em casa enquanto você chora